Torta de claras com doce de ovos e amêndoas. Começamos pelo doce de ovos, onde num tacho colocamos o açúcar com a água e deixamos ferver o 8 minutos, ou o ponto de pérola. Arrefece um pouco, adicionamos as gemas em fio à calda, aroma de baunilha, que levamos ao lume baixo, mexendo sempre até engrossar. Feito isso, colocamos numa tigela e deixamos arrefecer. Numa outra tigela, juntamos o açúcar com a maisena e misturamos a seco. Em seguida, colocamos as claras na batedeira e adicionamos a mistura do açúcar aos poucos. Deixamos bater muito bem até estas ficarem bem firmes. Untamos o tabuleiro do forno, uma folha de papel vegetal por cima e untamos novamente. Em seguida, colocamos as claras batidas e espalmamos e alisamos o mais possível com uma espátula. Levamos ao forno 10 minutos a 180 graus, retiramos e deixamos arrefecer. Espalhamos uma fina camada de doce de ovos por cima da massa das claras, um pouco de canela em pó e depois, com algum cuidado, enrolamos com a ajuda do papel vegetal, que no final retiramos. Cortamos as pontas e passamos para um tabuleiro final. Com o restante doce de ovos, barramos todo o exterior da torta. Por fim, torramos um pouco de amêndoa palitada, que espalhamos no topo da torta. Finalizamos com açúcar e canela em pó, polvilhados por cima da amêndoa. E está pronta a torta, também conhecida por travesseiro de noiva.